O desemprego estabilizou em Portugal, mas nos números hoje divulgados não estão todos aquelas que perderam apoios sociais, o emprego, o rumo de vida. O ex-presidente da República, Jorge Sampaio, foi apenas uma das muitas vozes que tentou acordar consciências para um problema tantas vezes escondido. Há uma diferença de 10,7 vezes entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Estes números da pobreza e da desigualdade, que eu não cito por demagogia ou populismo barato, são profundamente chocantes. E a situação ainda seria pior se não fosse por um lado a solidariedade das famílias e das comunidades depois aos pobres, e, por outro lado, o contributo da segurança social, o que mostra a importância do Estado social e das políticas de proteção social na luta contra a pobreza. Temos forçosamente, delicadamente, urgentemente, democraticamente, a restabelecer a confiança dos portugueses na capacidade e a democracia a gerar respostas para os seus problemas, quer seja no plano nacional, quer no plano europeu. Bom convidado, Manuel Lemos, o Presidente da União das Misericórdias. Boa noite, bem-vindo. Olhamos para os números do desemprego, ficamos agradados com esta estabilização e até uma diminuição em relação à ONU anterior, mas há todos os outros que perderam os apoios sociais e que deixam de aparecer nas estatísticas. Como é que estas pessoas vivem? Vivem mal, vivem muito mal. E esta declaração que passaram agora do Presidente Jorge Sampaio, à França dizem-no que foi para o Presidente, todos os outros, são de facto uma expressão de um homem extremamente preocupado com a situação social portuguesa e que diz bem o cerne do problema. Isto é, em Portugal, como noutros países europeus, de uma maneira geral no mundo inteiro, tem havido uma enorme distorção entre os muito ricos e os muito pobres. Aliás, esta crise acentua ainda mais esta divisão. Esta crise vem acentuar isso. É evidente que o Estado, como o Dr. Jorge Sampaio disse, tem feito um esforço muito grande. É evidente que nós, europeus, temos uma longa transição do Estado Social e, aliás, eu diria que se pusermos totalmente em causa o Estado Social, estamos definitivamente a pôr em causa uma certa ideia da Europa e a própria comunidade europeia. Mas o Estado Social, com esta ideia de mais algum rigor, de uma melhor gestão, tem-se esquecido de muitos. E em Portugal há muitos portugueses que não têm Estado Social nem Estado nenhum. A nosso ver, têm as misericórdias e os outros IPs, a quem batem à porta. E que batem crescentemente à porta. É evidente que nós temos respondido até onde podemos. Nós não temos essa obrigação constitucional. Nós temos a obrigação constitucional de cooperar com o Estado e é isso que fazemos. Mas, de facto, estamos perante uma responsabilidade com o Estado. A nossa situação é muito trágica, porque todos os dias encontramos pessoas que nos procuram. e todos os dias a nossa capacidade de resposta vai diminuindo. Digamos, nós temos tido uma almofada, mas a almofada vai ficando cada vez mais estreita, porque, de facto, é necessário mudar. Fala-se muito em mudança de paradigma, fala-se muito em mudança do Estado, mas, de facto, isso não tem acontecido, ou não tem acontecido à velocidade que nós gostávamos que acontecesse. Nomeadamente os projetos de inclusão, vocês têm alguns, há outras instituições que também têm. É importante ensinar a pescar, mas é muito difícil ensinar a pescar. Não, repare, há projetos, e poderíamos estar aqui um dia inteiro, a passar casos de sucesso. Mas depois, quando fôssemos ver a porcentagem, era para aí 0,5% ou 1%. Porque a realidade do nosso país, infelizmente, vai muito para além daquilo que os mídias, às vezes, e muito positivamente, porque também não podemos estar só a dar o lado negativo das coisas, e as misericórdias até, eu costumo dizer, são instituições que celebram a vida, e nesse sentido são positivas. Mas, de facto, vivemos uma situação muito complicada e muito grave para muita gente em Portugal. Há muita gente a desistir de procurar emprego, de procurar um novo rumo para a vida. Acham que ficar fechado em casa é a única alternativa à espera que alguém os venha salvar? Não, não acredito. Eu acho que, apesar de todos os portugueses, digamos, os jovens que estão a dar uma resposta, que é saírem. Vão à procura. O que, aliás, é uma tradição portuguesa. Vamos para os descobrimentos à procura de alguma coisa. Mas a última vaga de imigração que tínhamos tido nos anos 70 era uma imigração desqualificada. Desqualificada. Tínhamos porteiros e trolhas em Paris. Agora temos, por vezes, nos grandes laboratórios e não só. E não só. Temos quadros muito qualificados. Mas, portanto, há uma procura, digamos, os portugueses estão a responder muito com os pés. Mas, isto é, vamos embora. Depois, os outros, os mais idosos, os idosos tradicionais que nós temos, têm-se muito acolhido às instituições. E, finalmente, também temos, graças a Deus, muitos bons casos de os portugueses se libertarem um bocadinho desta peia do Estado, que controla tudo, que sabe tudo, que faz tudo, em relação às pessoas. E que também esta sociedade de dependência que criamos ao longo dos anos é muito complicada num momento de dificuldade. Porque as pessoas também perderam, de alguma maneira, a sua capacidade de iniciativa. Ainda bem que, de uma maneira de outra, muitos portugueses estão a encontrar, e se vê-se, por exemplo, na atividade económica, muitas formas novas de se organizarem e de responder. E as próprias instituições, por exemplo, nós, nos Misericórdias, demos saltos muito importantes e muito qualificados, no sentido de fazermos mais com menos. E porque conseguimos fazer mais com menos, é que estamos aqui a dar a resposta às pessoas. Um dos apoios importantes, nesta altura, a todos aqueles que nada têm é o Banco Alimentar Contra a Fome. Isabel Joné tem sido uma personagem importante, mas muitas vezes incómoda. Um dos maiores inimigos das pessoas desempregadas são as redes sociais. Muitas vezes as pessoas ficam desempregadas e ficam dias e dias inteiros agarradas ao Facebook, ou agarradas a jogos, ou agarradas a falsos amigos que não existem, e vivem uma vida que é uma total ilusão. Porque não estão no trabalho, mas como estão agarradas ao computador, pensam que estão a gerar algum trabalho. Este é um estado de negação que muitas famílias têm, as pessoas fecham-se em casa, não procuram ajuda, e só depois, quando estão no limite, é que batem à porta de uma instituição. Ou isto são apenas alguns casos pontuais, se calhar mais das grandes cidades. Sim, eu não valorizava isso. Vamos lá ver. A sociedade mudou. Nós não podemos dizer mal das redes sociais, porque elas existem na mesma. Não foram os portugueses que as criaram. Mas também criam essa ideia. É verdade, criam essa ideia de uma outra vida. É uma outra vida. Mas quando você vê as fortunas, as fortunas que se fazem de uma forma para a outra, pelas redes sociais, as pessoas vão à procura de qualquer coisa. Vão à procura de qualquer coisa. Eu não diria propriamente que seja uma vida de ilusão. Acho que nós não podemos olhar para a realidade sociológica nova de uma forma tradicional. É óbvio que aqui e ali as duas cidades se cruzam, a sociedade que está a extinguir-se e a nova. Mas isso é sim em toda a humanidade. Eu devo dizer que nesse aspecto, não digo que não haja alguns casos, como a doutora Isabel Joné afirma, com certeza que há, mas em todo o caso encontro as pessoas muito preocupadas com a sua dura realidade. com a sua dura realidade. E a saírem de casa e irem, às vezes até vão protestar, não é? Portanto, e vão protestar. E é um direito democrático, como dizia o doutor Júlio Sampaio. Portanto, eu não vejo as questões assim. Vejo hoje as pessoas muito preocupadas, vejo hoje as pessoas têm um instrumento, que não tinham há 20 anos, que é o computador, hoje toda a gente tem um computador, ainda bem que tem. E o computador pode ser, deve ser um instrumento de comunicação. E pode ser também uma forma de encontrar novos negócios. Tem sido para muita gente. Para muita gente tem sido. E portanto, ainda há dias ouvi dizer que um negócio fantástico é um senhor que lançou uma nova rede de compras e vendas. Portanto, as pessoas vão lá à procura de qualquer coisa. As pessoas estão lá à procura de qualquer coisa. Não lembro-me, mas quando falar numa coisa chamada economia social, não lhe causa estranheza. Olha, deixe-me dizer o seguinte. Este contou-me o seu engenheiro, Henrique de Melo. Há muitos anos, penso que logo no princípio de um governo do professor Cavaco e Silva, quando ele era primeiro-ministro, houve um ministro que disse que é isso da economia social. E o engenheiro Henrique de Melo terá dito que isso é a economia do padre de milícias. Mas a verdade é que a economia social, isto é, a economia que é produzida por instituições de economia social, com um objetivo que não é o do lucro, mas o do resultado positivo da exploração. E com o objetivo de integrar tudo aquilo, todas as mais-valias que conseguem. Outra vez, no tecido económico, representa hoje qualquer coisa como 12% a 13% dos PIBs dos países médios da União. Mas não é, e desculpe-me o termo, viver à conta dos pobrezinhos. Não de maneira nenhuma. Viver ao contrário, é gastar com os mais favocidos o dinheiro que se tem no... Olha, quando as Misericórdias fazem enchidos e os metem no mercado, quando as Misericórdias produzem vinho, quando produzem azeite, quando produzem chocolate, e vendem esses produtos, aliás, um dia deste vamos aí apresentar a marca Misericórdia, e é para obter receitas... Para poder apoiar. Para poder apoiar. Hoje, por exemplo, nas respostas sociais, as compartilhações das famílias baixaram cerca de 30%. Portanto, como é que nós respondemos a isso? É pela via da economia social. São resultados que obtemos da nossa atividade económica que reinvestimos toda. Ao passo que a economia formal tem objetivos diferentes, mas obviamente também tem uma responsabilidade social, não é disso que estamos a falar. Manuel, obrigado por ter vindo a esta página de hoje, olhar para o desemprego, a pobreza em Portugal, e a forma de apoiar quem tudo perdeu. Voltamos amanhã às nove em ponto, com o dia em 40 minutos. Boa noite. Até amanhã.